E aí pessoal, vamos aqui para mais um unboxing e review detalhado aqui na Econotec SLZ e dessa vez a gente vai ter unboxings do lançamento Zblaze GTS 3 Pro na cor preta, tá? Essa é a caixinha dele, informações, ela tem uma tela Ultra HD AMOLED, faz e recebe ligações, múltiplos modos de esporte e monitoramento de saúde 24 horas. Aqui atrás tem algumas informações como a compatibilidade com o Android 5 para cima e o 10 para cima, tá? Vamos abrir logo a caixa, tem muita demora aqui. Tem mais nada aqui na caixinha, vamos deixar de lado. Aqui está o Maclote e aqui está o manualzinho, manualzinho em forma de livreto, tá? Aqui o aplicativo dele é o Fit Cloud Pro, tá? Aqui ele fala alguma outra coisa, tamanho, o Bluetooth versão 5.2, tá? Sensor HX 3605 e a capacidade de bateria tem 60 mAh, tá? Vamos deixar aqui de lado, vamos dar uma olhada aqui no smartwatch, tá? A gente olha o carregamento dele, carregamento básico, tá? Aquele nosso padrão magnético, vamos deixar aqui do lado. Vamos pegar aqui o smartwatch, deixar esse aqui de lado, vamos olhar o smartwatch em detalhes. Percebam que a pulseira dele, aqui em cima ela tem um relevo, ó, é bem bonito, tá? Desse lado também, embaixo, ó, ela tem as saís curvaturas, muito bonita, tá? Aqui embaixo tem um sensor, tem um plásticozinho aqui do sensor, tem os contatos de carregar, aqui temos uma saída de áudio e aqui temos uma entrada de áudio, tá? Tem um botãozinho, tá, que ele gira, mas vamos ver se ele é uma função coroa ativa ou se é só um botão que parece uma coroa, só serve mesmo pra clicar e desligar e bloquear a tela. Vamos tirar logo essa película, deixar aqui de lado. Olha só, uma tela bem bonita mesmo, lava a construção. Ele é um smartwatch fino, tá? Vou clicar e segurar aqui. Só ligando. Uma tela bem bonita. Ela tá estourada um pouco aí pra vocês, mas vamos puxar aqui de baixo pra cima, ó, porque tá no 100%. Vamos colocar ele aqui, quase na metade aqui, ó. Tá? Tá? Vamos ver aqui. Uma informação daqui, configurações, lanterna, chamada, aqui a gente dá pra controlar também a música. Tem aqui, eu acho que encontrar o telefone, mas tem que parear, tá? De baixo pra cima, tem mensagem. Perceba que ele tá aqui em russo. Eu já vou buscar aqui o celular, pra gente baixar o app dele e parear, tá? Da esquerda pra direita tem um menuzinho rápido. Ó, esse botãozinho, ele aperta e acessa o menu, ó. Porém, ele não é uma coroa que faz alguma coisa, é só mesmo um botãozinho, tá? Só por isso tá em russo. Deixa eu pegar o celular aqui pra gente começar a configurar o nosso smartwatch. smartwatch, zblaze, gts3 pro. Peguei aqui o celular, tá? Vamos aqui na playstore e vamos baixar o fitcloud pro. Esse primeirinho aqui. Esse aqui, ó. Vamos instalar. Deixa aqui instalando, tá? Se você tiver também um Apple, tá? Um iOS, vai tá aí na sua Apple Store ou Fitcloud Pro. Vamos clicar aqui nele. Clicar aí em abrir aqui, tá? Vamos clicar aqui embaixo em concordar. Aqui ele vai querer que a gente coloque uma conta, mas você pode clicar aqui, ó. Usar ser uma conta. Aqui vai fazer algumas configurações básicas. Vou colocar aqui bem rápido. Próximo. Aqui a gente pode botar algumas metas. Próximo. Permissão, ok. Durante o uso do app. Pode permitir. E aqui a gente vai ativar o Bluetooth, que ele vai pedir, ó. Permite ativar. E aqui ele tá procurando. Veja que ele já encontrou aqui em cima. GTS 3 Pro, que é o nosso. Vamos clicar aqui em conectar. Tá tentando conectar e vai aparecer aqui também, ó. Você dá um okzinho. Tá conectando, ó. Aqui ele já mostrou que pariu com sucesso, tá, pessoal? Como pariu com sucesso, ó. Tá pedindo pra parear novamente. Vamos parir e conectar. Pareamento é importante. Porque como o celular ele faz e recebe ligação. Se você receber uma ligação e quiser fazer uma ligação pelo relógio, você tem que estar pareado no Bluetooth, tá? Vou deixar aqui de lado o aplicativo, tá bom, pessoal? Só pra ver se mudou aqui a linguagem do nosso SmartShot. Se não, a gente procura aqui como mudar a linguagem, tá? Vamos lá. Uma vez já mudou, ó. Já mudou aqui o... A linguagem, tá? Mudou a linguagem. Então, vamos continuar. De cima pra baixo tem um menu bem bonito de configuração, tá? Se a gente clicar aqui em modo... Não apertou bem, a gente pode ativar. Configuração. Tem algumas configuraçõezinhas, mas antes vamos aqui. Lanterna, tá? Básico. Informação é sobre o relógio. E testes pro, tem o adreço Mac, versão de software, versão de áudio, etc. Aqui, encontrar o telefone, tá? Contrato com sucesso. O celular, ele fica dando umas vibradas, ó. Significa que você tá procurando por ele, tá? Vamos lá. O que que acontece? Configurações. Primeiro, estilo de menu. Perceba que nós temos aqui quatro estilos de menu. O estilo de menu dois é esse aqui, lista, tá? Estilo um. É uma lista só aqui com já três colunas, tá? Vamos ver outro estilo de menu aqui. Estilo três. Menu. Que fica rodando. Não é tão interessante. Vamos ver o último estilo de menu aqui. Menu giratório, tá? Vamos deixar aqui o segundo tipo de menu, como estava, que é a lista. Ó. Bem mais bonito, tá? Vamos lá. Configurações. Tela. O que que a gente tem pra configurar aqui é em tela. Mostrador. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, quatro, tá? A gente pode selecionar segurando também, ó. Ó. Deixa aqui a tela, ela é bem bonita, tá? Clica e segura pra trocar. Vou deixar essa aqui, tá? Vamos voltar aqui. Configurações. Tela. Mostrador. A gente já mostrou. Brilho. Percebam que tá aqui no 70 por 180. Pode aumentar muito, ó. Então, brilho bem bom. Vou deixar aqui no 70, tá? Pra não estourar na câmera. Tempo de iluminação. De cinco. A gente pode colocar aí até o máximo 30 segundos. A nossa tela vai ficar acesa, tá? Feita a configuração aqui de tela, né? Vai ficar acesa durante 30 segundos. Bateria. A gente pode ligar o modo economia de bateria, tá? Aí vai desconectar o Bluetooth. Não vamos fazer isso. A bateria atual tá em 50%. Vibração coroa. Aqui ele mostra o modo de vibração, tá? Vibração normal e no mudo. Esse anel é um somzinho, tá? Não sei se você dá pra ouvir. Vamos deixar só a vibração, tá? A intensidade de vibração, fraco ou forte. Idioma. Aqui a gente já trocou o nosso idioma, tá? Código QR. Pra emparelhar. Configuração de hora, tá? Percebam que ele já... Ao parear com Bluetooth, ele já apareceu pra gente a hora. Então, a gente não precisa configurar aqui. A gente pode escolher só aqui o formato de 24 horas ou deixar 12, tá? Mas caso seja necessário, você pode clicar aqui, ó. Fazendo a configuração de hora. Pra cima e pra baixo, tá? E a data, a mesma coisa. Pra cima e pra baixo. A gente consegue colocar uma senha. É interessante, tá? Ó. Então, uma senha. Um. Dois. Três. Quatro. Confirma a senha. Dois. Três. Quatro. Pronto. A gente voltou aqui, ó. A gente tentou acessar. Ele pede a senha. Então, um. Dois. Três. Quatro. Liberou. A gente consegue acessar novamente. Vamos voltar lá. E vamos trocar essa senha, tá? No caso de tirar a senha. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos deixar ela sem senha, porque senão vai atrapalhar o nosso review aqui, tá? Mais aqui informações, agora sobre o sistema, né? Que é a última personalidade. Temos informações, a gente já viu. Desligar, iniciar e restaurar, tá? Agora vamos para o menu, tá? Clicando aqui no lado. O que que tem de menu? Primeiro tem discagem. A gente consegue fazer chamadas, tá? A gente pode digitar o número. Clica aqui pra ligar, ó. E ele vai aparecer aqui no celular. Porém, esse celular aqui, ele não tá com chip. Então ele vai aparecer que não tem rede móvel pra ligação. Porém, se você estiver com o seu smartphone com rede e tentar ligar por aqui pelo celular, você vai conseguir, tá? Pelo smartphone. Contatos frequentes. Não é um contato ainda. Histórico de chamadas, ó. Já apareceu o nosso. Se a gente quiser apagar, a gente pode clicar aqui. Ou arrastar pro lado, ó. Ou apagar tudo de uma vez por aqui. Ou joga pro lado uma e apaga. Contatos. A gente consegue, ó. Sincronizar contatos, tá? Botão sincronizar. A gente clicou aqui. Ele não fez nada por enquanto. Depois a gente vai olhar no aplicativo o que que aconteceu. Temos aqui assistente de voz, tá? Clicando aqui a gente pode falar alguma coisa. Ele vai aparecer aqui, ó. Tá? No próprio celular. O assistente de voz. Outra configuração aqui. Dados. Aqui ele vai te mostrar distância percorrida, calorias e passos, tá? Descendo aqui um pouco. Ele mostra aqui realmente a quantidade. Mostra aqui uma... Uma contagem de passos. E uma... É... Contagem ao redor de sete dias. Aqui ele vai gravando. Interessante. Da esporte, só esporte. Caminhada, corrida. Tem mais uns modos aqui. Interessante. Por aqui tem poucos, né? Vamos ver se lá depois no aplicativo a gente consegue colocar mais. Se a gente clicar aqui em um... Ele vai carregar o 3, 2, 1. Lembrando que aqui não tem GPS, tá? Ó. Fazendo a contagem. Vai fazer o batimento, caloria, passo, quilômetro. E passos aqui por minuto. A gente jogar pro lado dele não faz nada. Pra baixo ele tem isso aqui. E pro outro lado ele finaliza. Vamos lá. É... Frequência cardíaca. Bora ver se ele vai... Colocar alguma coisa, ó. Sem estar... No pulso, tá? Ó. Se a gente clicar aqui ele realmente não mede. Enquanto não estiver no pulso, tá? Ó. Vamos lá. Sono. A próxima configuração é a de sono, tá? Ele mostra aqui o multitapo de sono. Se a gente desce por aqui, eu mostro aqui em 7 dias, tá? Preção arterial, da mesma forma. Ele não vai marcar se não estiver no pulso, tá? Ó. Descendo um pouco. Ele tem aqui algumas faixas de pressão. E tem aqui também um gráficozinho. Informa durante 7 dias qual foi a faixa, tá? Seja no sangue, mesma coisa. Notificação a gente não recebeu nenhuma ainda. Parte de clima, tá? Bacana. Tem que estar sincronizado com o celular pra ele mostrar o clima, tá? Ó. Ele não mostra mais nada aqui, só meio... Mostra unificado, tá? Tem a saúde da mulher. Só que não foi ativado no aplicativo. Tem o controle de música. A gente consegue parar. Pausar. Pra frente e pra trás. E aumentar e diminuir o volume. Treino respiratório de 1 e 2 minutos. Temos cronômetro aqui, tá? Inicia. Esse aqui ele dá uma volta, duas, se vai plantando lá em cima, tá? Temos temporizador 1, 3, 5, 10 minutos. 5 a gente pode criar o nosso, bacana. Temos aqui, alarme. Ó. A gente não consegue colocar alarme diretamente daqui. Então, provavelmente somente pelo próprio aplicativo, tá? Tem o cartão de visita, se a gente pode colocar aqui, interessante, ó. Vamos ver aqui, por exemplo, o WhatsApp. Ó. Não tem nenhum código de vinculação. Abra o aplicativo. Facebook também não. Então, provavelmente a gente vai configurar um desses aqui. Tá? Alguma rede só de sal nossa. Que é interessante. Não sei se lá também pode colocar, por exemplo, um cartão de Pix. Então, se a gente precisar mostrar pra alguém, a gente pode só mostrar nosso cartão de visita, se for o caso, tá? Aqui é encontrar o telefone. O telefone ele vai ficar... Vocês estão ouvindo. Vai ficar tocando, tá? Temos calculadora, tá? Calculadora simplesinha. Tão, tão. Porém, funcional. Obturador de câmera, a gente consegue ir clicando nesse botãozinho aqui e tirar uma foto ali no nosso celular. Não vai ser o caso. E por último, as configurações que a gente já mostrou, tá? Ó. A gente tem um pessoal aqui que a gente não mostrou. Tem aqui as informações. Caloria, distância percorrida, tá? Quilometragem, batimento cardíaco, sono, clima, música. Exercício físico. A gente consegue, deixa eu ver... Ó, a gente consegue retirar. E bora ver se a gente consegue colocar mais. É, pessoal, a gente não consegue colocar mais nenhum, tá? São só esses aqui. Agora vamos aqui para o aplicativo dele, tá? Lembrando que o aplicativo dele é o Fit Cloud Pro. Aqui, ele pediu para acessar a câmera. Provavelmente quando a gente... É... Foi ali na parte de câmera e tirar foto. Então, a gente pode permitir sim, ó. Vamos voltar aqui. Aqui o aplicativo dele, tá? O app Fit Cloud Pro. Ele é bem simples. Aqui mostra a parte de caloria, sono, frequência cardíaca, pressão, oxigenação, tá? É... Dispositivo, que é o nosso dispositivo. Aqui ele mostra só uma informação. Que é para você utilizar o áudio do seu smartwatch. Seu telefone, você tem que estar conectado aqui a parte de bluetooth, tá? De quem eu sei. Está conectado aqui, ó. Esse é o nosso cartão de visitas, ó. Vamos fazer, por exemplo, um Instagram. Ele me mostra aqui. Primeira etapa. Salva no telefone a página de QR Code do aplicativo. Ou seja, o QR Code do Instagram. Clique na área QR Code para adicionar, atualizar e clique no botão ligar. Então, se a gente fosse adicionado aqui, a gente adicionaria já um QR Code aqui. Vamos fingir que o QR Code é... Essa frase aqui, ó. Olha, ele não vai reconhecer se a gente baixar sem QR Code, tá? Então, eu não vou fazer essa configuração agora. Vamos ver se em outro ele faz a mesma coisa. O WhatsApp é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, ele lê QR Code. Então, o que a gente pode fazer? Pode baixar o QR Code do nosso Pix, tá? Se for o caso da nossa loja, da sua pessoa física. Coloca ali em algum deles. Na hora que a pessoa for fazer um Pix para você, você pode mostrar só o relógio aqui, ó. Ele vai fazer o Pix, tá? Segunda configuração aqui, interessante, pessoal. É aqui, ó. Notificação de mensagem. Se a gente clicar aqui, ele vai pedir para a gente... É... Dar algumas permissões, ó. Chamada, telefone, contato, SMS. A gente dá um OKzinho sem problema. Permite, permite, permite e permite. Ativa todos os lembretes, ó. Dá um OK. Aí que pede uma permissãozinha geral de acessar a notificação. Fit Code, pra você permite aqui, ó. Permite de novo, sem problema. Volta. A gente clica aqui, ele vai ativar todos esses. Aqui ele pega. Alerta de chamada, SMS, e-mail, Facebook, o Instagram, que é o Wex, WhatsApp, Skype, Instagram. Que que é o WeChat? Mais lembretes, ele vai provavelmente ler dos nossos aplicativos instalados. Então, fora esse que eu mostrei aqui, você pode selecionar outros. Pra receber mensagem. Por exemplo, vamos procurar aqui. Se a gente tiver alguma mensagem do Chrome, a gente bota aqui, ó. Mais pra baixo, a gente pode botar também. Deixa eu ver. Google Drive, a gente pode selecionar. Então, a gente pode selecionar qualquer aplicativo da nossa lista de aplicativos do nosso celular, tá? Pra receber notificações. Terceira configuração, alarme. Perceba que a gente não consegue configurar o alarme direto aqui no smartwatch. Então, a gente configura o alarme no aplicativo. Coloca o maisinho aqui. Escolhe a hora. Tempo de repetição, tá? Vamos botar aqui. Vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ok. E algum título. Vamos deixar o alarme e vamos salvar, tá? Ó. Perceba que ele tá aqui 943, tá? Vamos verificar aqui. Se ele já colocou o alarme. Aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Alarme. Perceba que ele já apareceu aqui, tá? Lembrando que tem que estar conectado no bluetooth entre o seu relógio e o seu celular. Vamos colocar aqui mais um alarme, tá? Vamos botar aqui no valor de 13 e salva pra ver se automaticamente já aparece aqui. Ó. Apareceu, tá? Bem rápido até. Vamos botar aqui, pessoal. É... Alerta de sententarismo é interessante. Você fica aí o tempo sentado. Você configura uma faixa inicial de hora e uma final do dia aqui pra você receber esse alerta, tá? E dar uma caminhada. Alerta de bebe água é interessante também. Pra saúde. De biblioteca de mostradores, tá? Já ali é só a watchface, tá? Aqui ele vai mostrar alguns. Lembrando que essa aqui, que tem uma canetinha em cima, é o que você pode trocar a watchface e colocar uma foto do próprio celular, tá? Vamos testar aqui a watchface qualquer, só pra instalar. Essa aqui, ó. Vamos ver quanto tempo demora pra instalar uma nova watchface. Tá preparando aqui. Vamos ver se ele vai ser rápido ou não. Ou se vai dar algum problema. Ó, perceba que já tá indo. Perceba que já tá terminando aqui de colocar a watchface, ó. Tá? 100%. Vamos ver como ficou a watchface, ó. Watchface bonita, tá? Vamos clicar e segurar aqui. Vamos ver se ela sobrepõe algum ou ela adiciona. É. Pelo visto, ela adicionou mais uma, tá? Vamos deixar aqui. Vamos ver aqui, clicando nessa aqui, ó. Vamos configurar um watchface e uma watchface pra gente. Fundo, a imagem. A gente pode selecionar da nossa galeta e tirar foto. Vou tirar foto aqui, tá? Do próprio... Do próprio relógio aqui. Pronto. Tirou uma foto, deu ok. Vamos botar aqui o tamanho certinho. Salvar. Apareceu já aqui. Estilo. A gente pode mudar o estilo aqui, ó. Vou deixar esse branquinho e a posição central, tá? Feitas as configurações, você clica em criar a discagem. Ele vai baixar aqui, tá? Ele vai substituir, ó. Vocês percebam a última que a gente baixou. Ele só pega, então, seis watchfaces aí por vez, tá? Ó, baixou. Vamos agora subir pro nosso smartwatch, tá? Deixar aqui. Começou aqui, pessoal, ó. Fazer a... Passar, né? A foto que a gente tirou, a nossa watchface, pro relógio. Então, pessoal, já tá aqui no finalzinho, tá? Pra gente colocar a nossa watchface. Ó, como ficou, tá? A gente configura, ó, tá? A foto de fundo. Aqui no meio, ó, o relógio, o dia e a cor branca, tá? Vamos lá pra mais configurações. Voltando aqui. Tenta o display. E empurra um esportivo. Esse empurra um esportivo, pessoal, aqui, ó. Ele é a parte de configuração dos modos de esporte, tá? Decima que ele vai aparecer aqui, desse lado esquerdo, várias categorias. E cada categoria dessa você pode selecionar, tá? Lembrando. Vamos voltar aqui no nosso smartwatch. Vamos olhar aqui em esportes. Que a gente tem caminhada, corrida, escalada, ciclismo, basquete, badminton, futebol e pula corda, tá? Vamos colocar aqui esse treinamento em grupo, tá? Pra ver se esse treinamento em grupo, ele aparece aqui nesse menuzinho aqui de esportes, ó. Abaixo de pula corda, tá? Então, pessoal, a gente conseguiu colocar aqui aquela esporte aqui que a gente configurou em grupo. Vamos ver se ele foi aqui pro nosso relógio, tá? Vou clicar aqui no menu. Em... Agora vem pra cima, esportes. Ó, esportes. Vamos lá embaixo, ele apareceu, ó. Treino em grupo. Vamos ver se a gente consegue colocar outro, tá? Vamos procurar aqui, casal flexível, esse parkour aqui. Vamos colocar. Vamos ver se ele vai enviar aqui. Pode demorar um pouco, tá? Já foi. Tá indo. Foi com sucesso, parkour. Agora no relógio. E esportes. Ó, no final, ó. Percebam aqui. Ficou aqui o parkour, mas ele sobrepôs o que a gente colocou em grupo. Então, ele só aceita mais um estilo de esporte aqui, tá? Já é uma parte que não é tão bacana. Com poucos modos de esporte aqui disponíveis. Vamos voltar aqui. É, notificação de climático que a gente pode ativar, tá? Acender a tela com o movimento pulso. É isso da gente, ó. Tá desligado. A gente sobe aqui um pouquinho, ó. Ele liga a tela, tá? Melhorar a medição de batimento cardíaco. Isso aqui vai provavelmente afetar a bateria, tá? Monitoramento de saúde automático. A gente pode colocar ativo. Também vai diminuir um pouco a saúde da bateria, tá? Vai se carregar mais rápido, no caso. Encontrar dispositivo. Preferência de uso. Se é a mão na esquerda ou na direita. Eu uso na direita. Formato de óleo e sigo o sistema, tá? Aqui tem contatos frequentes. É aquele que a gente pode olhar na nossa galeria aqui, ó. Algum contato, por exemplo. Aqui, ó. Denúncia. Pode colocar o contato frequente aqui, tá? Para adicionar aqui, a gente pode voltar aqui, ó. Lá em cima, em contatos frequentes, ó. Ele já aparece aqui. É um contato rápido, tá? Para a gente poder, ó, fazer uma ligação, tá? Vamos ver aqui, ó. Agite o dispositivo para tirar foto. A gente pode ativar. Restaurar. Configuração de fábrica, tá? No terceira aba tem uma parte de saúde feminina. Que a gente vai pedir. Ele vai pedir aqui para a gente acessar a agenda. No caso, nosso calendário a gente permite, tá? Permitir aqui. Ele vai ativar e vai fazer umas configurações. Período menstrual. Preparação de gravidez. Período de gravidez, etc, tá? Só o caso. E aqui, período de gravidez. Aí, se a gente voltar aqui agora. No menu. Vem aqui em saúde feminina. Feminina aqui. Já vai estar configurado. Período menstrual, tal. Tá? Dia 1. Ele vai mostrar aqui para você. Meta esportivo. Aquele do começo do vídeo. A gente pode configurar passos, distância, calorias, tá? As unidades. Métrica. Métrica em Celsius. Ok. A gente pode fazer também a conexão com o Google Fit, tá? Se tiver alguns dados de treino no dia. Ele vai sincronizar entre os dois, tá? Você conecta aqui com o Google Fit. E vai sincronizando, tá? O Ref Connect é a mesma coisa. Configurações. Esse aqui é mais de aplicativo. Não é interessante. E é isso, pessoal. Esse foi o unboxing review. Novo lançamento da The Blaze, tá? O GTS 3 Pro. O GTS 3 Pro.